Ao contar três, as duas palavras, preparados, um, dois, três, o som é fraco hein galera, mole a palavra de novo, mole a palavra, toma um alívio, a gente tem que se inspirar, o cara é maiano, para a gente fazer com que ele desperte, tem que ter muita energia mística. Vamos de novo com as mãos, agora parte hein, um, dois, três, coloca um, Deus, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tenha fé em Deus, pois a água na vida está na fonte, você tem dois pés para cruzar a fonte, Nada acabou Tente Levante tua mão sedenta e recomeça andar Não deixe que a cabeça grita se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que canta, uma voz que grita Parando no ar Basta ser sincero e desvejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Basta ser sincero e desvejar profundo Basta ser sincero e desvejar profundo Tente Levante tua mão sedenta e recomeça andar Não deixe que a cabeça grita se você parar Não, não, não Há uma voz que canta, uma voz que canta, uma voz que grita Não, 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 não É só Eu digo que a canção está perdida Tenha a perna em Deus, tenha a perna vinda Desculpa a fé